Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para a sua obra, rapidez e qualidade pra você. Em Juiz de Fora, a Secretaria Municipal de Saúde deu início a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde e mulheres com até 45 dias após o parto. O dia D contra a gripe será realizado na cidade no próximo sábado, dia 9, no Calçadão da Rua Alfield. No dia D, todas as unidades de atenção primária e saúde estarão funcionando o dia todo, além de postos montados em locais de grande fluxo de pessoas. Mais notícias da região no nosso site e no Alterose, em alerta, segunda edição. Tchau. Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para a sua obra, rapidez e qualidade pra você.